O cliente não liga para você, não liga, é mentira, o cliente nunca liga para o corretor. Aconteceu uma situação com o corretor, o cara perdeu a venda, e aí o cara mostrou o imóvel, o cara chegou a fazer uma pré-reserva, e a cliente, quando ele ligou no outro dia, a cliente disse que estava vendo outro empreendimento, que é o America House. E aí ele nem conseguiu identificar que ela queria ver outro, né, ver o America House com outro corretor. Aí ele falou assim, mas e aí, ficou esperando ela terminar para ver se ela ia querer o America House ou o Domani. Ela falou assim, ah, eu te ligo então, mas eu te ligo, o cara acreditou que a cliente ia ligar para ele. O cliente não liga para você, não liga, mentira, o cliente nunca liga para o corretor. Só sei que ele, botou nas textas lá, passou as textas, sabe, no segundo texto, fui ligar para a cliente na quarta, sabe o que aconteceu? Ela fechou o Domani, foi o mesmo pergunto, o corretor me deu visão. Não que ele não deu, mas só que ele ficou esperando a cliente ligar para ele, o cara perdeu a venda. O cara perdeu a venda a venda, o cara perdeu a venda, o cara perdeu a venda, o cara perdeu o millones STREET. Ah!